Em espírito, em verdade, te adoramos Em espírito, em verdade, te adoramos Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver, pra te adorar, rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos Nosso viver, pra te adorar, rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Pra te adorar, rei dos reis Foi que eu nasci, ó rei Jesus Meu prazer é te adorar, rei dos reis e Senhor, te entregamos Meu prazer é viver Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Amém